Bom, e o show de notícias está aqui na Expo Vale, né? Com o seu Marcelo Batista de Oliveira, que é proprietário do grupo Agro Maripá. E primeiro vamos falar da exposição. Mais uma vez aqui, chegou há pouco tempo, mas consolidou aqui, né, seu Marcelo? Graças a Deus. Eu estou há 17 anos aqui. Cada ano que passa eu vejo um progresso muito grande, né? Acho que Juara chegou no ápice da beleza, né? Eu vejo aqui com o Paulo também, que faz um trabalho, é um presidente aqui, atuante. Está muito bonita a exposição. Ela ficou um pouco mais concisa e eu achei bacana, né? Diminuiu os tempos, né? E parece que tem mais público, né? O público está chegando. Bom, eu quero dizer o seguinte, a Maripá está muito feliz, né? Nós trouxemos, dessa vez, havia sempre um problema da gente não poder fazer uma feira ou propagar o nosso trabalho. Mas o Paulo abriu esse caminho para nós. Você vê que hoje está bem arejado o nosso estande, né? Nós trouxemos aqui 26 touros. Na quarta-feira já havia vendido 20, né? Então, uma maravilha. E não há nenhuma questão, né, com o pessoal. E eu estou me sentindo muito feliz, porque a gente está podendo mostrar a nossa genética para esse público aqui exigente, né? E eu estou me sentindo muito feliz.